Encerrada as confirmações e as deliberações sobre os processos há de referendo, passemos agora à apreciação dos processos pela diretoria. Por favor, senhor Vitor, o chamamento dos processos. Sétimo item da pauta, processo número 00058-50-0179-2016-19. Interessado, DSR Táxi Aéreo, limitada. Assunto, autorização operacional para exploração de serviço de transporte aeropúblico não regular na modalidade táxi aéreo, e de serviço aeropúblico especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção e aeroreportagem. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado. Trata-se de análise do pleito protocolizado em 9 de 8 de 2016, apresentado pela Sociedade Empresária DSR Táxi Aéreo Limitada, com vistas à autórca de autorização para operar serviço aeropúblico especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção e aeroreportagem. A interessada já é detentora de autorização para exploração de serviços de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo, otorgada por meio de decisão número 107, de 11 de setembro de 2015. A instrução processual está devidamente explicitada no parecer da gerência de acesso ao mercado da superintendência de acompanhamento de serviços aéreos, conforme parecer número 192, 6, 2016, o qual adoto como parte integrante desse relatório no que tange os fatos ali noticiados, por considerar que contém as informações necessárias à formação da convicção da diretoria colegiada. É o relatório, senhores. Diretor, paz? Algum questionamento? Não? Por favor, diretor, seu voto. Como asseverado nos autos, a empresa demonstra estar em condições para exploração de serviços aéreo público especializado nas atividades de aerocinametografia, aerofotografia, aeroinspeção e aeroreportagem, sob os pontos de vista jurídico, fiscal e operacional. A gerência técnica de autógrafos de serviços aéreos, GTOS, por meio do parecer número 192, 6, conclui pela presença dos requisitos necessários à autógrafo e da autorização para operar o serviço público especializado à sociedade empresária DSR, táxi aéreo limitada. Também, considerando que a empresa já é detetora de autorização para exploração de serviços aéreo público, público e com vistas a permitir maior eficiência no controle e fiscalização das atividades da empresa, recomendou a GTOS a revogação do ato anterior de autorização para operação de serviço aéreo público e a inclusão de todos os serviços autorizados à sociedade empresária em uma única decisão, a ser expedida no presente processo, a qual deverá manter sua validade vinculada à autorização mais antiga, ou seja, 14 de nove de 2020. De outra parte, esta diretoria realizou, junto à gerência de operações da Aviação Geral da Superintendente de Padrões Operacionais, que confirmou o cumprimento da exigência contida no artigo 9 da Resolução ANAC 377, de 15 de 3 de 2016. Assim sendo, recebo os autos para julgamento pela competência atribuída pelo artigo 11, inciso 3º da Lei nº 11.182, de 2005, e ante a fundamentação ora apresentada, e tendo em vista os pareceres favoráveis das unidades técnicas dessa agência, voto favoravelmente à outorga de autorização operacional à sociedade empresária DSR Taxa Aéreo Aéreo Limitada para a exploração do serviço aéreo público e especialidade nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção e aeroreportagem, cumulativamente com a atividade que já exerce, com validade até 14 de setembro de 2020. É com o meu voto, senhores. Diretor Paes, acompanho o relator. Acompanho também, aprovado.